A Bia tá comentando ali, né, com a Vanessa Camargo, sobre a situação de todo mundo ir falar com ela, que ela passa às vezes do limite em algumas situações, e é sempre sobre jeito, festa, jeito, né, e aí ela tá com medo do público achar a mesma coisa, e a Vanessa compara ela a Juliette, bora ver esse momento, já vai deixando aquele seu joinha muito importante, tá? Não esquece de deixar o like, ajuda demais a gente, se inscreva no canal pra gente bater a meta de 200 mil inscritos, como a gente pode ver aqui, ó, quase 80% da galera que assiste os vídeos não tá inscrito a dar essas comparações, tá? Tem que parar de fazer essas comparações. No BBB22, essa comparação foi feita com o Gil do Vigor em relação ao Vini, o jogo nem tinha começado, o Vini já tinha 3, 4 milhões de seguidores, porque a galera estava enxergando no Vini o próximo Gil do Vigor, né, da edição seguinte, não sei se vocês vão se recordar disso, daquele momento específico, antes de começar o jogo, o Vini já tinha seus 2, 3 milhões de seguidores antes de começar o jogo, tá? Porque a galera já estava fantasiando que ele seria o Gil do Vigor, né, que ele tinha aquele jeito de jogar, a gente viu que era uma planta, uma baita de uma planta, inclusive, e tem que parar com essas comparações, porque isso prejudica mais a pessoa do que ajuda, né, comparar a Beatriz com a Juliette, a situação, cara, é muito complicado, muito difícil, acaba complicando até pra Beatriz, a galera vai lá e fala, pô, não, aí a gente é demais, né, pô, não faz isso, e aí, de fato, é verdade, fazer um negócio desse aí, acaba prejudicando até a menina, fazer esse tipo de comparação, entendeu? Acaba iludindo, às vezes, até a menina, né, então, é complicado, essas coisas não tem que ser feita, não, é, é uma chatice, sem tamanho, ficar comparando, é, 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 vivência, sabe, dessa pessoa, aí, olha só, passou pela mesma coisa, e olha só do que dela, foi campeã, 30 milhões de seguros no Instagram, não vai acontecer isso, ó, de novo, entende? Enfim, a gente vai seguir acompanhando, deixa a sua opinião em relação a isso.